Douglas, e está aqui uma bela notícia, aliás, hoje pela manhã, eu fiquei emocionado falando sobre esse fato maravilhoso. Veja você que interessante, uma cirurgia inédita aqui no nosso estado, realizada através do SUS, o Hospital de Urgências do nosso estado, o governador João Alves Filho, fez o primeiro implante de mão. O paciente é um rapaz, o Anderson, de 36 anos, o procedimento foi muito bem sucedido e o paciente se recupera muito bem. A história é muito bonita. Balança aí. Anderson veio da Bahia, da cidade de Pedro Alexandre, onde teve a mão amputada por uma arma branca após uma confusão. Ele foi encaminhado às pressas para o Hospital de Urgências de Sergipe, onde tinha a previsão apenas de costurar a fratura exposta. O que na verdade aconteceu foi uma cirurgia de reimplante da mão. Meu filho, de 15 anos, foi, pegou a mão, botou dentro do gelo, numa caixinha de isopor, aí trouxe. Aí eu fui para o hospital andando ainda, graças a Deus. Chegou e eu vim parar aqui. E muitos disseram que não iam botar ela no lugar, mas ele conseguiu, graças a Deus. Estou mexendo os dedos, só está travado ainda, que não está 100% ainda. Vai melhorar, que foi em Deus. Esta foi a primeira cirurgia de reimplante do estado de Sergipe em um hospital público. Mas para que ela aconteça, são necessários alguns critérios. A condição de saúde do paciente, se o membro decepado está bem acondicionado, e o principal, estrutura hospitalar. Anderson teve sorte. Ao lado de onde estava internado, também tinha uma equipe de cirurgia de mão e microcirurgia. Eu e minha equipe já estávamos prontos para fazer um outro procedimento, quando o auxiliar de enfermagem, Fábio, ele foi lá na sala e me chamou para avaliar o caso de um paciente que tinha tido a mão amputada na noite anterior. E imediatamente nós, como se tratava no caso mais urgente, suspendemos a outra cirurgia e a equipe foi toda para realizar a cirurgia do reimplante. Foram mais de 10 horas na sala de cirurgia, com técnicas minuciosas para devolver para Anderson uma mão sem muitas sequelas. Nessa cirurgia, nós tivemos que reconstituir precisamente todas as estruturas seccionadas, que no caso da mão, nós temos que reconstituir o osso, nós temos que reconstituir todos os 20 tendões da mão, precisamente. Nós temos que reconstituir as duas artérias, os dois nervos mais importantes. Temos que reconstituir também as veias, para drenar o sangue. Então, são muitas estruturas que têm que ser refeitas para que o reimplante tenha sucesso. O reimplante de mão realizado no Uzi, mais uma vez, demonstra toda a capacidade e qualidade técnica dos profissionais que lá atuam, do hospital como um todo, principalmente no que se refere aos atendimentos de urgência e emergência. É um hospital que reúne em seu corpo clínico profissionais habilitados para realizarem procedimentos de alta complexidade, como o reimplante de mão. O paciente se recupera bem, mas deve permanecer internado no hospital. Após o internamento, começa mais uma etapa de recuperação e retorno dos movimentos da mão e dos dedos. Agora, a gente tem que monitorizar ele quanto à possibilidade de infecção, já que foi um corte, um objeto que não estava estéreo, então sempre tem bactérias. Então, a gente dá antibiótico, fica monitorizando, também ele está evoluindo bem, não parece que vai desenvolver nenhum processo infeccioso. E ele deve ter alta para o fim da semana e a gente vai começar a fisioterapia dele para começar a movimentar gradativamente a mão. Diante de um hospital que recebe traumas todos os dias e a toda hora, a torcida do médico é por melhorias no use, para que os reimplantes se tornem frequentes e uma realidade cada vez melhor. Para que nós possamos organizar, junto dos gestores, um serviço com várias equipes que possam realizar esses reimplantes de uma maneira regular. Deixa eu só aproveitar um tempinho aqui para fazer um comentário rápido com você. Veja só, você observa que a gente faz críticas aqui com base, tendo base, tendo respeito, são denúncias que nos são encaminhadas com relação à saúde pública, nós fazemos isso. E sempre, repito, com esse respeito, com essa consideração, mas com energia e tal. Mas tem uma coisa muito interessante, é muito bonito nós elogiarmos, nós constatarmos um trabalho muito bem feito, dificílima cirurgia, mais de 10 horas. O doutor, eu e a Jéssica Cruz, o doutor Alex Franco, nós o entrevistamos hoje aqui na Rádio Nova Brasil FM, no nosso programa Nova Manhã, e ele nos detalhou todo, todo, todo o procedimento cirúrgico, como isso aconteceu. Agora, a gente não consegue imaginar você ter uma mão decepada, você já pensou? O trauma, o desespero, aquela angústia, a tamanha e tudo mais. E agora, o que vai acontecer sem a minha mão? Mas enfim, e aí você vê, você constata todo esse trabalho de alta complexidade e de muita competência também, tendo os melhores resultados possíveis. Por quê? O rapaz, o Anderson, de 36 anos, veio do interior da Bahia e ele já está sentindo, inclusive, o movimento da mão que foi decepada e depois foi implantada. Você veja o quanto isso é bonito. E eu falava para o doutor Alex Franco, o quanto é bonito isso. E falei para ele assim, falei, doutor, eu imagino o quanto de satisfação o senhor deve estar sentindo ao ver esse trabalho muito, muito bem realizado, maravilhosamente concretizado. Isso sim é bom de se contar, é bom demais.